Os avanços tecnológicos dos últimos anos já transformaram muitas profissões ao redor do mundo. Boa parte delas receberam melhorias importantes que tornaram o trabalho mais rápido, assertivo e com menores custos para as empresas. A automatização da captação de cliente traz, sem dúvidas, muita agilidade para a empresa. Pensando nisso, a Hiperfone desenvolveu o Hiperboot, o seu mais novo parceiro de vendas. Quando o Hiperboot entrar em contato com um potencial cliente e anuncia seus produtos e serviços, ele realiza um filtro daqueles que ficarem interessados em seus produtos. O Hiperboot tem a capacidade de contactar com milhares de possíveis clientes por dia para a sua empresa. Não perca mais tempo, contrate hoje mesmo o sistema Hiperboot e aumente o seu faturamento. O Hiperboot tem a capacidade de contactar com milhares de possíveis clientes por dia para a sua empresa. O Hiperboot tem a capacidade de contactar com milhares de possíveis clientes por dia para a sua empresa.